Ao som desse bolero, lero, lero Rochinho coladinho assim Olha o vencedor de grilo! 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 Tô vendendo grilo, tô vendendo grilo 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 Grilo! 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 Tô chegando pra cantar Quem quiser que me aguente Eu se mando de uma vez Com licença! É a minha vez Tô vendendo a prestação Mas pra comprar na promoção Tem que falar com o homem Quais que homem O Ben Salão Tô vendendo grilo Tô vendendo grilo Tem que ser só isso O que que eu ponho agora, meu Deus? Pra rimar com isso Você tem o seu fuscão E eu comprei o meu fusquinha Você só me faz fusquinha Mas eu faço fuscão Não tem nada, não Tá babando com vontade De nadar na minha canja Pra me derrubar no chão Fala com o Mané Mané hoje não Tô vendendo grilo Tô vendendo grilo Tô vendendo grilo Tô vendendo grilo 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 Eu não sei por que razão Tô gravando mais um disco Se eu devia ir embora Pra Minas Gerais Acabou Eu não vento mais Eu não vento mais Vai, vai Vai, vai Vai, vai Obrigado Obrigado pela participação Muito especial Um prazer Temos nessa onda de vender grilo O Vinícius lá no piano Você viu? Eu fiz um som legal toda a vida Tem um grilo bom, você viu? O grilo ficou bom Como você chama esse instrumento que você estava tocando aí? Esse? É isso Caxixi 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 É um instrumento que, se não me engano, é baiano, né? Não, na verdade é oriundo da África, né? Então, não sei exatamente o país Mas vem da cultura africana Mas se usa muito na capoeira junto com o birimbau Você sabe o que tem aí dentro? Não sei O que tem dentro, não sei Tem umas bolinhas aí Pelo que eu estou vendo Eu vou pedir pra vocês cantarem mais uma música, né? Vamos agora Ô Silvio, essa música Nós lançamos há dois meses e meio, mais ou menos Tivemos a participação especial do Alexandre Pires Não só na canção Aí eu vi no YouTube É, e aí, isso que eu ia dizer Ele participou na canção E depois acabou participando também do nosso videoclipe Onde tivemos também as participações da Evelyn Bastos A rainha de bateria da Mangueira Onde eu sou um dos compositores E sou diretor musical Olha, que bacana Da casa, né? E também do Carlinhos de Jesus Um alemão compondo samba É, isso aí Eu sou um dos comentaristas da TV Globo de São Paulo Do Carnaval de São Paulo E também tenho mais de 14 sambas em rede Já vencidos nas escolas aqui em São Paulo Na Gavirza Fiel Quatro na Mangueira Um na X9 Enfim É fraco, não, né? Temos uma historinha aí Mas a tua ascendência Você é descendente de... Não, de italiano com baiano Alemão é só apelido É só apelido, né? É, não tem nada a ver De alemão não fala uma palavra Esse alemão mais paraguaio que pode existir no planeta Opa, que eu sou paraguaio Não, ela é paraguaio Eu sou autêntica O paraguaio original é o paraguaio original É nacional É itabaiã, né? É itabaiã A margarita não é muamba, não Ela não é falseta, não A margarita é produto original É do paraguaio Original É, eu paguei todos os impostos Paguei tudo legalizado Legalizada E aí tivemos essas participações super especiais Foi dirigido pelo Augusto Luiz Um grande nome aí Da nova geração de vídeo e de filmagem Estamos muito felizes É uma música que já está no YouTube Conforme você falou Está também em todas as plataformas digitais Vamos que vamos O Alexandre Pira é lá de Minas também De Minas, de Minas, né? De Uberlândia Uberlândia, é lá do Triângulo Mineiro Vamos lá, então Dose certa Uou! Aí, se viu brincar, tá pensando que assim, ó Chegou, levou, pegou Agora a gente tá muito enganada, gente Se liga no papo Tá me caretando na frente do povo Falando pras amigas que vai me pegar Cuidado que eu não sou esse garoto novo Que começou agora e não sabe jogar Tá desabonuda até minha conduta Geral tá ligado no meu proceder Tá se achando totalmente absoluta Mas não vai ser você que vai me enraquecer Minha vida é curtir, me falar por aí Mas eu sei o valor Que a mulher representa Me tira da lixa, me faça um favor E quem foi que te disse Que na superiça precisa de amor Eu quero é mais ficar na madrugada Me dá teu endereço que eu vou te buscar Me dá teu endereço que eu vou te buscar Eu quero é mais ficar na madrugada A gente mora no Rio de Janeiro E o Serginho? Eu sou carioca Ah, é do Rio? Eu sou da zona do Rio de Janeiro É capital O... Carioca, Gabriel Gabriel E o Vinícius? O Vinícius é uma mistura, né? Sou filho de baiano Minha mãe nasceu em Chiquichique Meu pai é mineiro Baiano cansado Eu nasci em São Paulo E o Vitor também é nascido no Rio de Janeiro Mas está radicado em São Paulo há mais de 20 anos Legal, legal Vocês têm de tudo um pouco mesmo É a dose certa É por isso Olha que coisa, né? É o equilíbrio, né? Mas o nome foi feito por isso mesmo Ponto de equilíbrio entre tudo, né? É Eu não... Frangamente, não sei se situar vocês Se vocês são grupo de pagode ou de samba Porque vocês atingem as duas faixas, né? Exato Na verdade, é o seguinte Essa discussão é extremamente complexa E acho que não chega a lugar nenhum Porque não por nós, né? Mas pelas pessoas Por quê? Porque o samba é sempre o samba Tem várias vertentes Vários gêneros, subgêneros dentro do samba Do enredo, partido alto, romântico Samba canção É um monte Só que nos anos 90 Na década de 90 Surgiram vários artistas Com o gênero do samba Mas com uma outra roupagem instrumental Então, com uma roupagem Como se fosse hoje Nós chamaríamos de sertanejo Na década de 70 Chamaríamos de brega Que, na verdade, é a mesma coisa A introdução do teclado Uma sanfona Um pouco mais E aí acabou Colocando como subgênero de pagode Com uma música Com uma música mais simplória Vamos dizer assim Não tão Contemporânea Em relação de política Dessas outras coisas E acabou virando isso daí Mas o samba e o pagode É tudo a mesma coisa É tudo a mesma coisa Eu acho legal isso, não acha? Eu acho ótimo Isso é tão importante Que vale a pena lembrar Que o primeiro samba Que foi gravado Em 1902, não é isso? Por aí, lá embaixo Por aí, lá embaixo Ele já falava do telefone Que era uma coisa muito atual É Né? E hoje o samba Hoje o samba e o pagode Também de hoje Falam das coisas atuais Falam de coisas de coração É uma forma diferente de falar Né? Mas é um samba Ficou mais comercial, né? Ficou mais comercial Não entendi muito bem Mas tudo bem Não entendi nada Mas está tudo bom Está tudo certo Eu estou brincando Claro que eu entendi A linguagem que veio O pagode trazendo, né? Claro As coisas modernas Isso aí Bom, mas estou brincando Não vai ficar com grave de mim, não Não fica de mal comigo, não Está vendendo grilo Não fica de mal comigo Está vendendo grilo, senhor Bom, vamos lá Para o nosso espelho mágico Vamos lá Para o nosso espelho mágico Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quem adivinha? Muito famoso Muito famoso Mas vocês acham que é internacional Ou é brasileiro? Vocês acham que é brasileiro? Brasileiro Brasileiro, Vinícius? Brasileiro Então é brasileiro Brasileiro Muito conhecido Tira sarro Gosta muito de tirar sarro Nossa Vive tirando sarro Não Quer arriscar? Não, não Gordo João Gordo? Não, não Não, não Bom Não vou dar mais dica não, né? Brasileiro Gosta de tirar sarro Assim Tira um sarro muito bem feito, aliás Inteligente Um sarro inteligente É Não Ele começou a carreira dele assim A ficar conhecido mesmo Que uns 4 anos, 5 anos Por aí É Ele é novo Ele é Bom Daqui a pouco eu volto com o nosso espelho mágico Com mais dicas pra vocês Pra ver quem adivinha de quem se olhar De quem são esses olhos Porque agora eu quero ouvir mais um pouquinho da Sibeli Espanhol Vamos O que vamos cantar, hein? Puxa vida No teu show você cantou uma música É Planeta Água, né? É Planeta Água Ah, Planeta Água Guilherme Arantes Nossa Essa música na sua voz Ficou demais Você quer participar, Vinícius? Ah, vou arriscar Vamos arriscar, Vinícius Mas sem ensaio, sem nada Porque o legal do nosso programa é isso mesmo O legal do nosso programa é esse improviso Essa participação espontânea do pessoal Vai lá, por favor Vinícius O Vinícius estava brincando Durante a preparação, né? Do programa Vamos lá, então? Vamos Sibeli Espanhol Participação especial do Vinícius Boa! Água que nasce da fonte Serena do mundo E que abre um profundo glotão Água que faz inocente Riacho e desapego Na corrente do ribeirão Águas escuras dos rios Que levam a fertilidade ao sertão Água que banham aldeias Que matam a sede da população Águas que caem das pedras Do véu das cascadas Ronco de trova E depois voltam tranquilas Pro leito dos lagos Água dos igarapés Água dos igarapés Um diára, mãe d'água É misteriosa canção Água que o sol evapora Pro céu vai embora Virar nuvens de algodão Gota de água da chuva Alegue arco-íris Sobre a plantação Sobre a plantação Gotas de água da chuva Tão tristes são lágrimas Da inundação Águas que morrem São as mesmas águas Que encharcam o chão E depois voltam humildes Pro fundo da terra Pro fundo da terra Terra, planeta, água Terra, planeta, água Terra, planeta Água Que linda, Silvia Eu creio Obrigada, Vinícius Eu falei que não aguentava mais esperar você fazer sucesso No Brasil todo, assim, ser consagrada Mas hoje você foi consagrada aqui com essa interpretação, sabia? Obrigada, Silvia É uma música linda, né? Isso é sucesso O resto é mídia Existe uma diferença muito grande entre sucesso e mídia Com certeza Mídia é aquilo que está sendo exposto constantemente Que as pessoas vão, compram ingressos Vão, assistem os shows Mas sucesso é aquilo que fica na alma da gente E essa é a tua interpretação Eu acredito que as pessoas podem guardar eternamente no coração Na alma, na mente Através da internet Através do aplicativo da rede de vida Através do Facebook Através do YouTube Então, isso é sucesso Então, parabéns Obrigada, obrigada Que bom que estou com vocês Fico feliz, obrigada Bom, vamos agora viajar no tempo através da música No trem das lembranças No nosso trem da saudade No nosso trem da vida E também, claro No nosso trem da memória Vamos lá Vamos curtir um momento muito bonito Muito emocionante Aqui no nosso programa Com outro grande artista também Nosso querido Chico César Que Deus te abençoe Que te dê força, saúde Pra você fazer esse trabalho bonito Que você sempre fez Tá bom? Mais um presente Pros nossos telespectadores, amigos Quando saio na rua Como eu fui lá Escuto logo Jimmy Cliff Mas eu sei se é um anjo Se é um patife Que tira essa onda Como eu fui lá Saio na rua Como eu fui lá Escuto logo Jimmy Cliff Mas eu sei se é um anjo Se é um patife Que tira essa onda Como eu fui lá Fui lá no pelo De fila novo Pegar a menina No cursinho Os brotos Olhando pro neguinho Parecia um rei No meio do povo Esse fila é o sol O orgulho da raça No banco, na praça Na beira do mar Entre a cabeça e o céu Entre o homem e Deus Minha coroa É meu fila Toda vez Com trem a pita Na curva da linha Que beleza Chico César Chico César Meu Deus do céu O Chico é lá também Do norte É lá da Paraíba Meu amigo Conterrâneo Ah é? Puxa vida Daqui a pouco Vamos falar sobre isso Eu me lembrei agora Aliás Quando ele esteve Aqui no nosso programa Eu cantei essa música Pra ele Nos becos da vida Bom Eu Ah bom Vamos falar agora Puxa vida Por quê? O Chico Deixa pra depois Tem uma música Vamos falar agora O Chico Ele tem uma música Que é muito importante Pra mim Deus me proteja de mim Você já ouviu Ah Linda demais Fantástico Uma poesia Uma ode A boa vida A saber viver Agora me fala uma coisa Como é que começou A ideia De você Começar a escrever Porque você é advogado Né? Mas a ideia De começar a escrever Como é que surgiu Silvio É um chamado Sabe Eu era advogado Lá na Paraíba Sendo que eu queria De alguma forma Contribuir com as pessoas Eu sempre tive Um desejo Um sentimento De que a minha vida Não poderia Acabar em si mesma Eu sempre quis De alguma forma Ser importante Para as pessoas No sentido literal Importante Vem do grego Trazer pra dentro Tudo que você importa Significa que você Trouxe de fora Pra dentro Então muitas vezes As pessoas Importantemente Útil Muitas vezes As pessoas confundem Ser famoso Com ser importante Muitas vezes Você pode ser famoso Mas não é importante Porque não deixa Nada na outra pessoa E as vezes Você não é famoso Mas é um médico Um lixeiro Um professor Que está fazendo Um trabalho Extremamente fundamental Para a vida das pessoas E eu vi No livro Na escrita Na literatura A possibilidade De levar Uma mensagem De esperança Uma mensagem Para entender melhor A vida cotidiana Sobre as minhas impressões De vida Sobre as dores E angústias E também Sobre a possibilidade De construir um futuro melhor Porque se a gente viver Sem acreditar Que pode construir Um futuro melhor E isso não tem nada a ver Com otimismo barato Isso tem a ver Com ser estratégico E ter otimismo realístico Para você conseguir Mudar a sua vida Fazer a transformação Que você quiser Construir os seus sonhos E eu vejo Silvio Infelizmente Que a gente está passando Por uma crise Muito grave Uma crise De esperança Não só nacional Mas global É E as pessoas Precisam entender O que de fato É esperança É Porque a gente acha Muita gente acha Que esperança É um sentimento bobo É Ficar esperando Mas esperança Não é um sentimento bobo Esperança não é Quando a gente acha Que tudo vai acontecer Num passe de mágica Esperança é quando Apesar de todos os problemas De todas as dificuldades De tudo que há de difícil No caminho A gente acorda mais cedo E dorme mais tarde E trabalha Longo e duramente Pelos nossos sonhos E a gente precisa Compartilhar a esperança Porque só a inspiração Pode levar A uma ação benéfica Se você não acreditasse Se você não sonhasse Se você não tiver Um projeto de vida Amigo Como é que você Vai se transformar Como é que você Vai gerar impacto Positivo Em quem está Ao seu redor Não só na sua vida Você sabe que Eu sempre começo o programa Pedindo para o pessoal Vamos levar esperança Levar alegria Porque a esperança É muito importante A esperança É que une E alimenta A todos nós Se tirar a esperança Você tira a vida Das pessoas Não é o fato Da esperança Ficar esperando as coisas Não De esperançar mesmo Sabe De você acreditar Aquela esperança Que vem da certeza De que um dia Você poderá chegar Ao teu objetivo de vida Teu propósito de vida E mesmo olhando Para o que tem de pior Na vida Saber que aquilo dali Pode ser transformado Vai ser Vai passar Pode não ser No nosso tempo Mas pode ser A partir das nossas ações A gente começar Uma transformação Que ninguém sabe Onde vai dar Então nunca diminuir Nunca diminuir A sua ação Se eu puder fazer Um pedido a você Que está em casa Não perca A esperança nunca A esperança verdadeira É Porque de fato Ela é o que nos move Para frente De fato É o que faz a gente acreditar Que beleza Que beleza Ouvi uma frase Tão bonita hoje De manhã Não desista de você Não importa o que aconteça Não desista de você Sabe Isso eu achei tão bonito Mas a gente vai conversar Mais um pouquinho Mais um pouco Daqui a pouco Porque agora eu vou interagir Mais uma vez Com a Clarissa Lá em São José do Rio Preto Com todo o pessoal Do Facebook Do Instagram Sobre o nosso tema do dia Que é Gratidão Oi pai Trouxe mais alguns Recadinhos aqui O Fernando manda assim Gratidão Um dos mais nobres sentimentos E quem cospe no prato Que comeu O mais feio Dos sentimentos Tenho gratidão Por tantas pessoas vivas E que já se foram São muitas A Neuza mandou assim A felicidade De ter um mestre Que me deu a liberdade De ser Essa é a minha gratidão Último bloco Eu trago um pouquinho mais Ô Clarissinha Obrigado Obrigado Daqui a pouco eu volto com você E com o pessoal também Dos nossos internautas Você viu que Os nossos telespectadores São muito sensíveis São muito inteligentes Você vê que A opinião que eles dão São maravilhosas Meu Deus do céu Muito bacana Para o mundo Que eu quero descer Que eu não aguento mais Esperar o Corinthians Ganhar o campeonato E mais um fim do céu Que eu quero descer Tchau.